Um medicamento 3 em 1 para o tratamento de pacientes com HIV e AIDS começou a ser distribuído em todo o país. A previsão é de que a dose tripla, combinada com os medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirense, comece a chegar aos estados responsáveis pela distribuição para os municípios na próxima semana. A combinação deve beneficiar 100 mil pacientes nos próximos 12 meses.